Mata ele! 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 Vai! Toma no seu cú! Aqui não me consento, me atacar quando eu tô fora eu faço, eu quero ver aqui dentro! E você fica atento, aqui cê tá ligado! Por isso que na base agora cê tá massacrado! Esse é o canto, ganham a centrão! Por isso que aqui, você manda a mão! Quer desafiar? Não tô entendendo, me ganhou a culpa nela e hoje eu vou te fritar dentro! Ó você meu! Colocado o crime em brasa! Maluco! Trouxe minha aparelha e que printei foi dentro da sua casa! Ae! Deixa eu te passar o fone! Cê tá ligado aí! Jorão maluco que eu não chego te esplanando! Falei de você antes e ainda ganhei! Você saiu e ainda voltou! O resultado eu já sei! Ae! Maluco! Deixa eu te passar minha visão! Jorão! Cadu agora é a sua destruição! Cala a boca mano porque aqui, você é bolsão! Cê tá ligado que aqui, você manda a mão! Me ganho na minha casa na moral! Te ganho no samba, te mato aqui ou no fundo do quintal! Cê tá ligado mano, nós no desatoco! Araqueto não! O Joe não quando rima, ele pula igual pipoca! Cê é louco, mas não vai desenrola! Cê quer vir de referência do samba? Meu mano, eu sou da escola! Cala a boca mano, pois agora eu sou andarilho! Cê tá ligado que hoje o trem vai sair do trilho! Cê tá ligado que é meu filho? Me chamam de pipoca, eu tô pra frente enquanto você der só milho! E agora meu diploma, eu já sei quem sou! Mas se era milho é pipoca, foi porque eu te taquei no micro-ondas! No round anterior, bagulho é sem caô! Tá ligado pipoca, sem sal ou pão! Por favor senhor! Mar Chan regular! Marplat! Marfather Lula! Vamos é limpo只有 alguém! Do o samba! Do o samba! Do Samba! Do samba! Do samba! Do samba! Do samba! No! F Infant ص ד diabetesariuszak bijvoorbeeld. No! Fá. Do samba! O protagonistaker dizim. Obrigado.